Olá gente, mais um exercício do equilíbrio contínuo. Na verdade o vídeo de hoje é exatamente para falar sobre como obter esse equilíbrio na vida. Em outras palavras, como estar em sintonia. Em sintonia consigo mesmo, em sintonia com o mundo, que a gente pode chamar de universo, com a vida, com as outras pessoas. E uma vez que nós entramos nessa sintonia, o progresso é muito mais fácil. Nós começamos a dar passos muito mais largos em direção ao nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? Como partes desse universo, nós somos seres de enorme potencial. Mas, infelizmente, nós nos miramos nos nossos limites. E ficamos frustrados com esses bloqueios e problemas que nós temos. Então, esse exercício é para tentar ajudar a romper esses bloqueios. E podemos viver realmente os seres que nós somos, de fato. Aquele ser de luz, aquele ser de verdadeiro potencial, de força, de iluminação, de saúde, de beleza, que nós originalmente somos. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós fazemos é... E fazemos isso praticamente todos os dias, é nos lamentar pelos nossos problemas. Nos lamentar pelos nossos limites. Eu pediria, como parte desse exercício, Por favor, faça uma lista de tudo aquilo que você gostaria de ser ou tudo aquilo que você gostaria de ter e não é ou não tem por quê. Você pode fazer na lista, você pode escrever eu não sou aquele que eu gostaria de ser por quê. Aí vem aquelas desculpas todas. Faça na lista. Faça a lista. O exercício de hoje é um exemplo bem genérico, mas quanto mais vocês forem a fundo nos seus próprios problemas, melhor resultado. Por isso que eu gostaria que vocês fizessem essa lista. Uma vez com a... Vamos chamar de lista de problemas na mão, a gente pode falar Nossa, como eu vou chegar lá? Como eu vou superar tudo isso? Aí, lógico, vem a questão que eu poderia considerar, assim, talvez o ponto mais importante da EFT. Aquela frase que nós falamos, que apesar dos meus bloqueios, apesar dos meus limites, apesar dos meus problemas, eu me amam e eu me aceito como eu sou. Essa frase mostra a confiança em si mesmo. Não deixa de ser uma fé em si próprio. E com essa confiança, é o primeiro passo para nós rompermos qualquer bloqueio que a gente possa ter. Afinal, não se diz que um grande caminho começa com o primeiro passo? Mesmo que esse passo seja pequeno, o primeiro passo é exatamente esse. Eu me aceito e eu me amo da maneira como eu estou agora. Aí você pode dizer, ah, mas eu tenho tanto problema, como eu posso me aceitar dessa maneira? Veja as pequenas coisas. De um lado, você pode ver um enorme problema, mas por outro lado, você pode começar a ver também que você tem coisas boas em si mesmo. E no momento, você vai ver que apesar de eu ter todos esses problemas, na verdade, me falta pouco para eu dar a virada. e é verdade isso. Falta pouco para nós começarmos a ter a vida que nós queremos e a vida que nós merecemos. merecemos. Fizeram a lista? É, a EFT é ótima como um processo de autoconhecimento, porque ao momento que nós falamos, talvez a gente possa falar em voz alta, melhor falar em voz alta, na verdade, na verdade, no fundo, nós estamos falando para nós mesmos, aqui dentro. Ela é uma ótima ferramenta desse autoconhecimento e uma ótima ferramenta de mudança. vamos então ao nosso exercício de hoje. Gostaria que vocês repetissem o que eu falar e, de novo, aquele lembrete. Vocês devem ter feito a sua lista de seus limites e problemas e frustrações. Podem adaptá-lo, podem adaptar esse exercício para o seu, para a sua realidade. Vamos lá. Sente-se inconfortáveis, respire fundo, entre em uma respiração rítmica e vamos. Primeiro, batemos o ponto do Karatê. Ok. Vamos lá, soltando a respiração. Repenham comigo, por favor. Mesmo que eu veja tantos problemas na minha vida, eu ainda sim minha alma me aceito profundo e completamente. mesmo que eu veja que eu estou tão longe de onde eu quero chegar e assim eu fico frustrado, ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. mesmo que eu veja essa enorme distância de onde eu quero chegar e por isso eu fico frustrado, desapontado, desanimado, com todos os meus problemas pesando em cima de mim, eu ainda sim minha alma me aceito profundo e completamente. Ok. Dá uma bela soltada. Agora vamos a nossa rodada batendo os diferentes pontos. Vamos lá de novo, solta legal, respiração, início da sobrancelha e começamos. Começamos o nosso choro. Vamos começar primeiro chorando nossos problemas para depois transformá-los em soluções. Eu fico frustrado com isso. Eu tenho tantos problemas e parece que eu não consigo resolvê-los. São grandes obstáculos na minha vida. E quando eu olho aonde eu quero chegar eu desanimo. Está tão longe. Existe uma enorme distância de onde eu estou para onde eu quero chegar. São os problemas da minha vida. Mas e se eu começasse a pensar que eu posso dar uma virada na minha vida? Ah, não. É muito difícil. Está tudo muito longe. É mas uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Mesmo que esse passo seja pequeno eu posso começar dando o primeiro passo. E aquilo que é um grande oceano de problemas pode encolher e ficar do tamanho de uma poça d'água. E eu posso atravessar essa poça d'água muito fácil. Eu posso me molhar um pouco. mas eu posso atravessá-la. Afinal, o mundo está cheio de exemplos de pessoas que superaram barreiras. Eu também posso superar as minhas barreiras. mesmo que eu tenha tantos problemas e obstáculos tão difíceis, eu posso começar dando o primeiro passo. eu posso começar a agradecer e apreciar aquilo que eu já tenho ou aquilo que eu já sou. Mesmo que eu não consiga ver muito valor em mim mesmo, eu escolho agora poder começar a partir daí. Começando com as pequenas coisas. Agradecendo quem eu sou e o que eu tenho. mesmo que me seja um pouco difícil agora, eu escolho dar o primeiro passo. Eu escolho poder me aceitar como eu sou e acreditar em mim mesmo. e os problemas que eu posso até eu escolho poder ter a visão e a paciência para poder superá-los. eu escolho vibrar agora aquele ser de potência e força que originalmente eu sou. eu escolho viver em equilíbrio um equilíbrio contínuo para chegar na minha perfeição eu escolho buscar na minha perfeição. Solta legal esse é um exercício que pode ser feito sempre praticamente todos os dias para que a gente possa começar a entrar mais em sintonia e chegar mais ao eixo da nossa vida e com o universo e com o mundo. Ok? Muito obrigado gente até mais.